Olá, companheiros e companheiras. Hoje começamos o segundo programa, Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional do PT, que é feito por mim e pela companheira Silvana Donati, que é membro da Executiva Nacional do PT. Hoje tivemos uma grande honra, a segunda companheira, de receber aqui no Diretório Nacional, no programa, a companheira Janaína Oliveira, a companheira militante do PT do Pará, que acaba de ser eleita, por consenso, Secretária Nacional de LGBT do PT, uma companheira que hoje, inclusive, está estudando Direito em Brasília, que está nessa vida toda hora viajando o Brasil, em Belém, em Brasília, estudando. Uma grande honra, Janaína, um prazer com você aqui conosco hoje. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Silvana, pelo convite. Olá a todos e todas. Oi, Janaína. Nós gostamos, sempre iniciamos o programa, o entrevistado falando um pouco, assim, da sua formação, né, de como o seu contato com o movimento, do início da sua militância, que você falasse um pouco de você, assim, da sua trajetória até esse momento que você foi eleita secretária. Então, eu começo a minha militância na adolescência, né, eu começo com 15 anos e eu começo coincidentemente no movimento estudantil. Então, eu começo a militar no movimento estudantil e é no movimento estudantil que eu conheço a pauta do movimento negro, né, nessa relação do movimento estudantil com a pauta étnico-racial, eu fui me organizando também. A minha trajetória começa a se organizar nessa, no reconhecimento da minha identidade enquanto mulher negra, porque eu, inclusive, não me visualizava nesse campo, né. Eu entendia que era importante fazer o debate, mas eu não me via enquanto pessoa negra. Então, a minha trajetória do movimento estudantil me permitiu, inclusive, conhecer um pouco da minha história e assumir também a pauta do movimento negro. E é essa pauta do movimento negro que me faz conhecer a tão chamada JN13. E aí a JN13 é a que me faz vir pra dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu acho que é muito importante dizer isso porque a JN13 foi fundamental pra minha formação, não só pessoal de identidade, de reconhecimento, mas também de autoafirmação, porque aí eu tinha uma grande dificuldade, né, que era de falar da minha sexualidade, que era de falar da minha orientação. Então, é a partir dessa organização que eu consigo também perceber o seguinte, eu não posso só falar do movimento estudantil, eu não posso só falar da questão étnico-racial, eu também preciso dizer sobre a questão da orientação sexual e também fazer esse debate e me insiro no movimento LGBT. Então, é no movimento LGBT que eu começo a... e aí tinha uma necessidade, porque eu queria encontrar um espaço que eu conseguisse falar da questão étnico-racial, ao mesmo tempo que eu conseguisse falar da questão LGBT. Então, foi quando eu conheço a Rede Afro LGBT, que é a organização que hoje eu faço parte, inclusive, eu não sou só militante do Partido dos Trabalhadores, eu também sou militante do movimento social. E aí essa rede me permite fazer ambos os debates, a questão étnico-racial e LGBT. E é nela que, por exemplo, a gente vai ao Conselho Nacional LGBT, que é um conselho ligado à Secretaria de Direitos Humanos, que é uma pauta do movimento social... Ou seja, você teve múltiplas militâncias, né? Tive, tive. Tive a oportunidade de passar... Movimento estudantil, movimento de mulheres... Sim, também, movimento de mulheres. E o movimento de mulheres, ele só vem depois do movimento LGBT, porque é aqui em São Paulo que eu conheço vários movimentos feministas lérgicos, que também me levam pra esse espaço de debater a questão também do empoderamento da mulher. Então, é nesse seio que eu começo a me formar. Você, com certeza, é um ponto fora da curva, porque você é a cara do PT e foi ótimo você ser eleita secretária nacional LGBT do PT. Não é pouca coisa. Eu queria até ele provocar um pouco, pra gente botar um pouco de pimenta nessa... Já de início nessa entrevista, a gente fez isso com o João Paulo. Você foi eleita por consenso no PT. E todo mundo sabe, a sociedade brasileira, os petistas sabem, que é óbvio que o PT constrói muitos consensos, mas uma das qualidades políticas do PT é a sua diversidade interna de opiniões políticas, que não é um partido tradicional, como o Lula sempre fala, da esquerda tradicional, não é um partido monolítico, é um partido que tem tendências, que tem grupos sociais. E você foi eleita por consenso no PT nesse final de semana, né? no último final de semana. Você foi eleita por consenso. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Como é que é ser eleita por consenso pra secretária nacional do LGBT do PT? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é o peso da responsabilidade. Eu... As pessoas dizem... E as pessoas o tempo todo me diziam isso. Não, mas você já está eleita, é consenso. E eu dizia, vocês não têm ideia do peso da responsabilidade. Porque a construção do consenso, de todas as representações das forças políticas mais diversas dentro do Partido Trabalhador, implica também uma relação de você viver a diversidade de opinião, de críticas, de concepção, e você conseguir criar... Assim, a pauta LGBT nos uniu a ponto de a gente conseguir ser maior que isso, né? De eu conseguir entender a sua divergência e respeitar ela. De eu conseguir entender a sua ideia e respeitar ela, independente da diversidade que o PT tenha de corrente. E essa responsabilidade de representar esse conjunto de opiniões... Porque agora é um conjunto, né? Eu não estou só representando uma parte, eu estou representando um conjunto e é uma responsabilidade. A nossa tese, é uma tese, inclusive, que está em discussão, porque é isso. A gente traz a pluralidade de opiniões e tem construído. Mas eu tenho uma preocupação constante de conseguir, de fato, dar conta da tarefa. E, quando eu digo dar conta da tarefa, não é no sentido de conseguir executar as atividades, mas é conseguir dar conta de ouvir o tempo. Porque, assim, é um exercício. Você tem que aprender a ouvir diariamente, você tem que aprender a entender as críticas diariamente e você tem que entender que esse processo de opinião não significa que seja uma divergência ou uma ruptura da política, né? Mas é só uma divergência de ideia. Então, vai ser um exercício diário para a gente, vai ser um exercício diário para o PT, porque eu acho que é importante trazer isso. E a gente tem dito, né? A galera LGBT, a gente foi consenso nos estados. Não foi só consenso nacional, a gente foi consenso nos estados. Nós tivemos os estados fazendo encontro com candidatura única, chapa única. Então, isso foi um reflexo. O PT diz o tempo todo, vamos nos organizar, vamos para a rua. E, assim, acreditar, tirar a setorial da condição de secretaria, da condição de... Me desculpe, Janaína, você vai ser membro, é importante que se diga, Janaína vai compor agora a executiva nacional do PT, vai participar de todas as reuniões, representando o LGBT também, não é só ser secretária nacional de mulheres, é importante afirmar isso. Você passa a compor a executiva nacional do PT. O debate LGBT passa a compor a executiva nacional do PT. É importante que você também pudesse... Dando continuidade, você foi eleita de forma consensual, num momento extremamente difícil da conjuntura, onde nós já falamos aqui, tocamos nesse assunto também na entrevista do João Paulo, a criminalização dos movimentos, o aumento da violência com os militantes das causas. Enfim, né, você assume a eleição de 2018, né, chegando aí o ano que vem. Se você falasse um pouco da pauta, né, quais são as pautas da secretaria, assim, quais são as propostas, quais são as políticas que vocês estão trazendo para o partido? É, a gente está ocupando a executiva, acho que é importante dizer isso, porque a gente sai da condição de setorial, vai para a secretaria. É importante dizer que esse novo processo de gestão, né, essa nova executiva, essa nova composição que saiu, nos permitiu, inclusive, construir para dentro dessa executiva e para dentro do diretório o debate dessa construção da setorial para a secretaria. Mas acho que é importante dizer o seguinte, é o reconhecimento do partido, né, que reconhece a importância da pauta, a importância do cenário que nós vivemos hoje e essa intransigência que você tem hoje do indivíduo para com as pautas sociais. E aí a secretaria tem uma função importante. A gente tem uma função importante não só de debater a questão LGBT, mas de debater todas as demais temáticas. Mas a secretaria tem como ideia, e a própria presidenta, quando teve na abertura do nosso encontro, fez uma das principais pautas nossas, é uma campanha de enfrentamento à LGBTfobia, acho que é importante dizer isso. Então, o PT assume uma campanha, a presidenta reafirma que nós vamos realizar uma campanha para a gente fazer esse enfrentamento, porque a intolerância tem crescido muito no país. A secretaria precisa fazer o debate da LGBTfobia não só para dentro do partido, mas para a sociedade. A gente tem uma responsabilidade do setor legislativo, né, a gente tem um espaço que era um espaço para atender o povo em que ali as pautas LGBTs são usadas como se fosse algo, como eles dizem, do demônio, né, algo que quer desvirtuar a família brasileira, algo que quer acabar com as alicerces da sociedade e aí trabalham o tempo todo não reconhecendo a pauta LGBT dentro do Congresso. Você tem um setor da executiva que aí, fruto de um golpe, e que pós-golpe a gente vê o desmonte da política pública, acho que é importante também fazer isso. A secretaria tem que fazer incisão dentro do legislativo em que ele tem que dialogar com a sua bancada e com as demais bancadas de esquerda, acho que é importante dizer isso. Os partidos que hoje têm setorial LGBT, principalmente de esquerda, a gente tem dialogado muito conjuntamente, pensando ações coletivas para fazer esse enfrentamento dessa violência institucional que tem dentro do legislativo, para tentar manter a nossa pauta, para levar as nossas reivindicações. Então, assim, a secretaria tem que fazer essa exceção. Mas a secretaria também tem que ajudar a organizar nos estados e nos municípios. Então, na idade, uma das principais pautas é também, inclusive, municipalizar a secretaria. Então, a gente conseguir durante esses quatro anos ir criando núcleos nos municípios para que os municípios também se organizem, para que os municípios também possam contribuir nos seus diretórios municipais com a pauta. Então, a gente tem o enfrentamento, a gente tem a organização interna, a gente tem a campanha 2018 e é uma campanha que, na última de uma... Sobre isso, nós vamos discutir. É, vamos aprofundar, mas já deixar uma provocada que, na última campanha, a pauta LGBT foi um debate muito aprofundado entre quem defendia e quem não defendia a pauta. Então, a gente tem tarefa. Mas eu acho que o mais importante aí, falando muito nisso, a gente está organizando, inclusive, a secretaria pensando esse modelo da executiva. Então, a gente tem tarefas em que... Eu vou ter um companheiro dentro da secretaria que vai tocar a pauta de movimentos populares e aí casar junto com a executiva e a gente caminhar junto nas ações. Nossa, o Bruno já está transformando, já fazendo a pergunta para nós, já. Vamos só, Janaína, só dar um minutinho porque a caravana do Lula está bombando em Minas Gerais. Aí nós vamos botar aí um vídeo para a gente ver o Lula lá em Minas Gerais e daqui um minutinho a gente volta. Um abraço e um beijo para vocês e até a próxima. Um abraço e uma pegada para você. hade Git〜, guardado por mim. E você estava falando no primeiro bloco Sobre as eleições de 2018 Eu queria que você falasse um pouco Com a expectativa da batalha Que nós vamos fazer para o presidente Lula Com certeza E a importância, que eu não tenho dúvida E a nossa presidenta sempre tem dito isso Sobre a principalidade Que é o debate LGBT daqui para frente No PT, com mais força Então eu queria que você, como é que você Com a nossa secretária, enxerga O processo da eleição de Lula para 2018 Então, acho que é importante dizer o seguinte Eu tenho dito para todo mundo Acho que é importante a gente sempre reafirmar Primeiro que a campanha do nosso presidente Lula E eu já chamo de presidente Porque é assim que o povo vê Então assim, o Lula, ele não é candidato do PT O Lula é candidato do povo Acho que tem que ficar claro isso Quem pede, quem clama o retorno do Lula E reconhece no Lula Essa figura de quem fez muito pelo povo É o próprio povo Então acho que isso tem deixado Essa base mais, e aí está tudo associado Essa base mais conservadora Essa base mais reacionária Essa base mais golpista, revoltosa É porque, por mais que tentem A população reconhece e entende Que não há diferença Que não existe nenhuma diferença Daquele Lula que foi presidente E desse Lula de 2018 E a população A gente sabe que é difícil Vai ser um processo difícil Porque a gente tem um conjunto Que se unifica Contra as pautas de esquerda E contra a gente E a pauta LGBT Como eu estava falando Na campanha da Dilma Na eleição da Dilma Foi muito uma pauta muito usada Entre candidatos reacionários Golpistas, conservadores E que classificavam a pauta LGBT Como algo contrário Ao direito da população Da família E daqueles que defendiam E reconheciam O direito da população LGBT Em 2018 a gente não acha Que vai ser diferente Os conservadores vão estar Falando de pautas contrárias Contra a população LGBT Contra o tema que envolve A população negra Sobre a questão do aborto Entre vários outros temas Mas a gente sabe Que a questão LGBT Vai ser usada Se criou muito também Essa linha Da famosa ideologia De gênero Que é uma coisa Que tem sido usada Pelas igrejas Pelos setores conservadores Pelo MBL Que é para mim Um dos piores setores Hoje que nós temos Na sociedade Ela tem sido muito usada Mas 2018 Para nós É o que sempre foi Em todas as demais campanhas É resistência Acho que é debate Com a sociedade Acho que a gente Não pode se furtar De debater com a sociedade O tempo todo Tem as grandes mídias Golpistas falando O tempo todo Contra as nossas pautas Contra a gente E a gente tem que fazer isso Contra a ponta Está aqui por exemplo No diálogo Que é um espaço democrático Que é um espaço Que a gente pode dialogar Que a gente pode falar E que as pessoas Podem ser alcançadas A partir desse espaço Eu queria paramizar muito Também nesse sentido Essa organização E assim a gente tem que fazer Em outros instrumentos Genaína Deixa eu Só te interromper Para perguntar o seguinte Você disse que na campanha Nas eleições presidenciais Na última Da Dilma Teve muita polarização Nessa questão LGBT Uma das coisas Que eu me lembro É sobre o projeto Que tramita No Congresso Nacional De criminalização Da homofobia Que por pressão Do pastor Silas Malafaia A Marina acabou retirando Do programa de governo dela A defesa do projeto Que criminaliza Esse projeto na verdade Ele compara A punição de homofobia Com a questão do racismo Não tem uma questão específica Mas faz a comparação Na questão racial Para os crimes de homofobia Queria que você falasse disso Então eu lembro bem disso Que foi uma pressão Em cima da Marina Da bancada evangélica Em especial do pastor Silas Malafaia E ela recuou Então o que de lá para cá Avançou e não Como é que está Essa questão desse projeto Como é que o movimento Vê isso Porque eu acho extremamente importante Até por conta Do aumento Da violência Contra travestis Transexuais Contra companheiras lésbicas Enfim Que a gente tivesse A criminalização Mas isso parece que Em terra No Congresso Como é que está Essa questão Então Em terra No Congresso Por esse contexto Que a gente vem dialogando Que é muito conservador É contra a família É É Não Eles trabalham com temas Eles são bem estratégicos Eles trabalham com temas Então eles usam o seguinte Primeiro que eles tratam A orientação por opção Então Ele diz que você opta Por ser homossexual Por ser lésbica Por ser gay Por ser Esse é o primeiro ponto Depois ele fala Que a gente quer Desvirtuar a família Porque a gente quer Ter uma identidade Diferenciada Eles usam Todos esses instrumentos Claro Num tom conservador Religioso E essas pessoas Que são as mesmas pessoas Que estão aqui fora Fazendo essa fala São as mesmas pessoas Que também Estão nos espaços Legislativos Então o Congresso Não é muito diferente O Congresso tem feito A gente tem A Maria do Rosário Que tem um PL aí Que a ideia É criminalizar Todos os crimes de ódio Aí são todos os crimes de ódio Então qualquer prática De violência Que o crime de ódio Seja praticado Porque a pessoa É com deficiência Porque a pessoa É negra Assim A gente fazendo Uma tipificação Muito, muito comparativa Então assim Os crimes de ódio Seriam uma forma De absorver Eu posso matar alguém Por ser idoso Então é um crime de ódio Então esse projeto Ela inclui também A questão LGBT O Brasil é um dos países Que mais mata LGBT A população transsexual E travesti É uma das populações Mais vulneráveis Mas eles são Não há um reconhecimento Do Congresso O Congresso não reconhece Que a gente é vítima de violência Eles entendem que nós Nos colocamos Na condição da violência Então eu tenho o PL da Rosário Eu tenho o PL da deputada Luziane Que é um Comparando a questão Do feminicídio Dos crimes de feminicídio No mesmo comparativo Porque a gente tem Muita mulher trans Muita mulher lédica Vítima de violência coletiva Estuco corretivo Entre execuções Porque tem muito Travesti Muito transexual Que realmente São tons Fazendo um comparativo Mas a gente tem No Senado também Que é um PL Que também É isso Trata dessa coisa De fazer a equiparação Da questão Da violência Contra a população LGBT Na mesma Na mesmo viés Que se dá O racismo Isso é da Luziane Esse PL Quem nos ajudou muito Foi o PAIM O PAIM Do Rio Grande do Sul Que hoje está com a nossa Está na Comissão De Direitos Humanos Então a senadora Regina Já tem Esse projeto Já foi aprovado Na Câmara dos Deputados E está tramitando No Senado Ela foi transferida Porque tem muitos projetos E as casas Meio que transmitem Arquivam Devolvem Então se você tem Uma forma Você usa a burocracia interna No Congresso Para ficar fazendo Para ficar sem Porque eles não reconhecem Que a gente é vítima de violência Nesse país Eles não reconhecem Acho que isso que é o central Eles não reconhecem Eles não reconhecem Eles acham Que eu quero ser lésbica Porque eu quero ser lésbica Porque assim gente Se fosse para Eu quero pensar A partir da lógica deles Eu não concordo Mas eu quero pensar A partir da lógica deles Se eu quero ser lésbica Não era mais fácil Eu ser hétero Porque assim Eu não era vítima de violência Na teoria deles Por ser lésbica Eu não estava sujeita A sofrer estupro Na lógica deles Porque é isso Eles acham Que eu optei Por sofrer violência Ao invés de eu Corrigir a sociedade Essa sociedade preconceitosa Eu preciso corrigir A população LGBT E aí eu preciso Responsabilizar A população LGBT De que ela é vítima De violência dela mesma Que ela se provoca Essa mazela Ninguém quer Ninguém Nenhum ser humano Quer ser vítima De nenhum tipo de violência Mas reconhecer A nossa identidade Reconhecer A nossa orientação Ela é orientação E ela é orientação Porque não foi uma opção Mas é da minha natureza Como é da sua natureza Ser heterossexual É bem interessante Quando a gente pergunta Para as pessoas Você acha que ser homossexual É opção E a pessoa diz É E eu viro para a pessoa E ser hétero É uma opção Em que momento você optou Por ser hétero Então você A gente A gente tem um problema No Congresso A religião E aí eu não quero falar A gente tem a religião A partir dos conservadores Sendo usados Dentro do Congresso Para não impedir Um reconhecimento De direitos A bancada evangélica É forte né Janaína A bancada evangélica A bancada da bala Da bala né Elas são Bancada ruralista São bancadas São bancadas Que se unificam Numa pauta E é um jogo Muito combinado Entre eles Então A gente tem muito Para avançar no Congresso Tem muito o que fazer Mas tem Muita vontade Muita resistência Janaína está bombando Hoje aqui Nessa entrevista Com certeza Foi ótimo Está sendo ótimo De receber Vamos dar só mais um minutinho Para ver um pouco mais Da caravana do Lula Que está lá Em Minas Gerais Bombando também Que está deixando Os conservadores Abismados Com a força política E social do Lula Um minutinho só Deixa eu perguntar Uma coisa aqui Para o governo Felipe Há tanto tempo Há quanto tempo Você pescava no Rio Doce Há mais de 40 anos Eu apesto no Rio Doce Porém Profissionalmente Há 14 anos Deixa eu te perguntar Depois Um estrago Um estrago feito no Rio Você recebe Você e os pescadores Recebe salário de defesa Eu recebo um auxílio alimentação Todo mês Desde novembro de 2015 Mas eles estão falando Que isso é indenização Isso não é indenização Para um pescador Porque um pescador Não sobrevive De salário de mil e trezentos reais Eu por exemplo Como um pescador profissional Eu ganhava sempre a mais De quatro mil reais Pode ver gente Eu falo para vocês Um leigo Tirar essa quantia De sustento Num rio como esse Não é para qualquer um Entendeu? Hoje Hoje Eu levanto de manhã Sem ter o que fazer Sem ter onde ir Hoje Virou Com um trauma Na minha cabeça Eu dou graças Ao meu bom Deus Que pelo menos Eu não adoeci Mas tem muitos companheiros Janaína Continuando Um pouco a discussão Que nós tivemos No bloco anterior Que você coloca Que o Congresso Para discutir Essa questão Da criminalização Eles acabam caracterizando Como uma opção A homossexualidade Como se fosse Uma opção Do indivíduo Ser homossexual E aí todas as mazelas Caem por conta dele mesmo Que optou por isso E uma outra questão Que também Hoje Está muito discutida É a questão Que é colocada Como uma doença E aí vem a cura gay Que é extremamente polêmico E aí assim Decisões De que Os psicólogos Podem tratar E reverter A questão Da homossexualidade O que você acha disso? Além de irônico Mas discutindo politicamente Qual é a sua opinião Sobre isso? Eu acho assim Eles tentam reforçar Hoje A ideia de reforçar Na sociedade De que a gente É uma doença Ou de que a gente É curável Ou de que a gente Opta por algo Ele precisa ser reforçado Ele tira do Estado A responsabilidade Eles são muito bem articulados Porque eles dizem assim Eu preciso forçar O reconhecimento De que existe Eu preciso promover a cura Porque é isso É muito da religião Eu vou curar a sua alma Eu vou salvar você Do inferno Então assim Tirando essa brincadeirinha É um tema sério A cura A ideia da cura É o não reconhecimento De direito De indivíduo É como Eu não preciso curar os pedófilos Mas eu preciso curar a população LGBT Então assim Repara bem nisso Eu crio um projeto Que ao invés de que eu pense Em instrumentos De quem realmente é nocivo Para a sociedade Eu não Eu crio instrumentos Para desfazer de um segmento E a irreversão é isso Primeiro que é o seguinte A justiça Ela tem que ser um instrumento Para todos E a justiça Precisa seguir O que lhe cabe Na parte técnica Mas a justiça Também precisa acompanhar a sociedade Porque o juiz ficou o tempo todo É técnico É técnico É técnico A minha decisão Ela é técnica Sobre a reversão Quando eu vou lá Para o conselho de psicologia E digo que um psicólogo Pode tratar alguém LGBT Então assim Eu trago muito Nessa perspectiva E aí eu uso O termo técnico Para provar Porque o conjunto Inclusive tem que ficar claro O conjunto que pediu A autorização na justiça Para poder fazer o tratamento Da população LGBT É o mesmo público Que há um ano atrás Há cinco anos atrás Há dez anos atrás Também já praticava E tem que deixar Eu nunca gosto de citar nomes Para não fortalecer A figura já tinha Já teve sua carteira revogada Porque realizava tratamento E aí Para a psicologia Para o conselho federal de psicologia Isso é chavatão Porque você não tem o que curar O que não é problema O que não é doença Então Essa mesma figura Que tenta E que é evangélica E que trabalha Para o mandato De um pastor Deputado federal Pastor Que também trabalha Para esse mandato Ela é a figura Que provoca A justiça No sentido de forçar Os psicólogos A terem Autonomia Para tratar Para promover Reversão Da população LGBT E aí eu sempre disse Para as pessoas Teve meme Tiradinha Teve muito debate sério Mas assim gente Eu quero falar Quando as nossas crianças E adolescentes Quando se trata de reversão Quando se fala disso Você está expondo A criança e adolescente De ter Que não ter o direito De assumir a sua sexualidade De assumir a sua orientação De se reconhecer Enquanto pessoa Porque quem é Que vai impedir Um pai e uma mãe De levar uma criança Ou um adolescente Para se tratar Com o direito De fazer isso agora Porque eu estou Chancelando isso Meu filho é gay O que eu faço Não, vamos tratar Não tem muito relato De que o tratamento Não deu certo Que gerou suicídio De que as pessoas São frustradas na vida Então assim Ele é um debate provocativo Mas ele é um debate Que é o seguinte Eu estou zoando os instrumentos Eu uso a justiça Eu uso o legislativo Eu uso o executivo Contra a população LGBT Nós somos alvo Nós somos alvo De todos os campos Porque hoje Os conservadores religiosos Estão ocupando Todos os espaços E eles têm trazido Essa pauta contrária a gente E eu sempre convido As pessoas a curar Vamos curar Eu concordo Eu acho que tem que curar Tem que curar o ódio Tem que curar a intolerância Sabe? Intolerância religiosa Isso eu topo Vamos fazer essa cura Essa campanha de cura Eu topo Eu topo Vamos fazer uma campanha Vamos curar tudo Porque é de ruim Porque é de ruim na sociedade Mas não vem dizer que eu Como mulher negra É lésbica É lésbica É notícia Por que é lésbica E o que é mais complicado Disso tudo Ivanzinho Assim pela Na conversa com a Janaína Que a gente observa É que você coloca É uma questão de opção Você transfere para o indivíduo É uma doença Você transfere para o indivíduo Você tira a responsabilidade do Estado Então na verdade O Estado não quer Tratar E ter políticas Para esse segmento Enfim Para tantos que a gente vê Então eu acho que é isso É individualizar o problema Para o Estado não assumir A responsabilidade que tem Por isso a importância De ter políticas públicas De ter a campanha de 2018 Os programas de governo Colocarem essa discussão Sobre 2018 Na última pesquisa do Datafolha O Lula aparece em primeiro Depois dessa avalanche toda contra nós Depois dessa perseguição brutal Contra o presidente Lula E aí quando eles fazem as pesquisas A pesquisa deles E o Lula aparece em primeiro lugar Nas pesquisas Isso é de desorganizar A cabeça deles Mas aparece um dado curioso Que é o festival de horrores Que é o Bolsonaro Aparece em segundo lugar na pesquisa Eu queria que você comentasse Um pouco sobre isso Janaína, por favor Então, acho que primeiro Dizer o seguinte A sociedade vive um clima De intolerância De ódio Em que certas figuras Tenham utilizado Desse instrumento Para se colocar Em solução Na sociedade E o Bolsonaro Para mim Primeiro Primeiro o Bolsonaro As pessoas É trágico ele, né? Não, Bolsonaro não é Uma piada Bolsonaro é um reflexo Do que há de ruim Na sociedade Ele representa O que há de ruim Eu falo de segurança pública Eu acho que o problema Se resolve com Bala Com bala Eu falo da violência Contra a mulher Ele acha que da arma Para a mulher resolve Então assim Eu falo sobre a questão Da homossexualidade Então eu acho que é Porque o cara Não levou porrada Esse figura Eu falo dos quilombolas Eu falo dos indígenas Que são um povo Preguiçoso Nós estamos falando De uma figura Que tem usado O instrumento O instrumento Da intolerância Como um instrumento De campanha Ele não é qualquer Ele é um cara Perigoso Porque ele traz isso Ele traz à tona Um sentimento ruim Que cada indivíduo Tem dentro de si Tem insegurança? Tem insegurança sim Mas tem insegurança Porque inclusive ele apoia O atual governo Que ele se encontra Que ele se encontra hoje Ele é aliado do Temer Que tem desmontado Não só a política No cenário nacional Mas nos estados E aí o companheiro E esse aí O companheiro Lula É o cara que traz Tudo que a gente sempre Defendeu de reconhecimento Do povo E pra mim o Bolsonaro É um ser perigoso É um ser Que é contra todos os direitos É um cara Que não merece Ser nem citado Eu acho que ele não é indigno Nem de ser candidato E aí dizer o seguinte Bolsonaro Minha mãe nunca Precisou me bater E eu quero te dizer Te dar um recado Meu companheiro Se você acha Que a gente precisa apanhar Ou se você acha Que quilombola é preguiçoso Cara, muda de país Porque aqui é o Brasil E no Brasil Você vive a diversidade A diversidade de povos Se você não é capaz De compreender isso Troca Troca de país Faz um favor Pra população E leva teu ódio junto E leva essa corda Que acha que a violência É a solução Junto contigo Vai pros Estados Unidos Janaína Na verdade É um ponto fora da curva No PT Vai compor a executiva nacional Nossa secretária Nós estamos chegando No final do nosso programa Eu queria Que Silvana E depois Janaína Fizessem as considerações finais Foi um prazer Ter você aqui conosco Saiba que nós estamos À inteira disposição A executiva nacional do PT A nossa presidenta Que esteve lá No encontro setorial E a secretaria nacional De movimentos populares Não precisa Saiba que é uma extensão Uma unidade avançada Do LGBT no PT Um abraço Janaína pra você Bom Janaína Também fiquei super feliz Assim Surpresa de te conhecer melhor E conhecer seus posicionamentos Fico tranquila também Em relação à secretaria Que acho que você Assim Terá um sucesso Muito isso Mostrou aqui Durante essa meia hora De programa O seu conhecimento E o seu empenho Pra tratar das causas LGBT E é isso Dizer também Que estamos à disposição Aqui na executiva Vamos ser parceiros De executiva O que se precisar Estamos juntos E firmes aí na luta Sucesso pra você Na secretaria Obrigada Ivan Obrigada Silvana Obrigada galera Que está acompanhando aí Obrigada por esse espaço Eu quero dizer o quanto Eu fiquei muito feliz De muita vontade Pode voltar né Não, vamos voltar Vamos fazer parceria Vamos provocar outros debates Acho que é importante Agradecer todo mundo aí E dizer que a gente está À disposição E que a secretaria Vai ser um sucesso Um sucesso de resistência E de luta aí galera Agradecer todo mundo aí 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 Agradecer todo mundo aí